Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. Hoje é um vídeo rápido falando dos dois grandes edifícios da Idade do Ferro. Nós temos os dois edifícios, o primeiro é o Farol de Alexandria, que está aqui. Então, você pode ver que ele produz mercadorias e dá impulso nos mantimentos. O Farol de Alexandria é um dos mais necessários, porque juntando o Farol de Alexandria e o Royal, e o grande edifício Royal, você vai poder evoluir muito rápido a produção de mantimentos na sua cidade. Então, esse é um dos grandes edifícios essenciais para você tê-lo, principalmente se você começa o jogo, ele vai te ajudar nos mantimentos, tá certo? Você vê aqui no meu, eu tenho ele no nível 4, que eu tinha ele no nível 10, mas aí houve um problema e eu levei um banimento no meu grande edifício Farol de Alexandria, tá certo? Então, esse é o primeiro grande edifício Farol de Alexandria, totalmente necessário. Nós vamos agora às especificações dele, para que você possa ver o que é necessário para elevá-lo até o nível máximo e o quanto que ele ajuda para construir o Farol de Alexandria. Ele é da Idade do Ferro, que está traduzido no Google Chrome, mas é da Idade do Ferro. Então, ele precisa de 40 calcário, 60 ébano, 50 ferro, 70 tecido e 80 joias. O tamanho dele é 4x4, é pequeno, ele dá impulso de mantimentos e mercadorias. Aqui a gente pode ver o que é necessário e o quanto aumenta cada nível, certo? Primeiro nível, 40 pontos Forge, 60% a mais nos mantimentos e 8 mercadorias. E assim por diante, 60, 65 e ele no nível máximo, que é o 10, que você não precisa de mais plantas para liberar, ele precisa de 550 pontos Forge, ele impulsiona 145% e dá 19 mercadorias, tá certo? Então, essas são as especificações do Farol de Alexandria. O outro grande edifício da Idade do Ferro é o Coliseu. Nós temos aqui o Coliseu. Ele é um grande edifício muito criticado, muita gente condena o coitado do Coliseu. Eu gosto, acho ele bonito, é um grande edifício clássico. Mas, agora com o lançamento da Era Futuro Ártico e com o lançamento do novo edifício Estátua Gaia, se você quiser, você pode ver aqui nos cards, eu vou colocar aqui as especificações da Estátua Gaia, você pode declarar esse grande edifício morto. Para quem está começando o jogo, é bom tê-lo porque ele dá impulso de felicidade e medalhas, que no começo do jogo são muito boas, só que ele produz poucas medalhas. Então, para quem está ali nos finais, na colonial e em diante, já não é tão necessário, tão importante ter o Coliseu. Agora, nas idades mais baixas, Idade do Ferro, Início, Alta, Idade Média, ele faz bastante diferença, ele ajuda bastante. Então, ele dá felicidade, você vê, o meu está no nível 9, 3.124 medalhas por dia. Só que acontece, como eu disse, você pode ver nos cards aqui do lado, a Estátua Gaia, ela vai ter a mesma função, vai dar felicidade e medalhas. Então, assim que eu tiver as plantas da Estátua Gaia, eu vou apagar o meu Coliseu, eu vou deletar o meu Coliseu e vou colocar a Estátua Gaia, que vai dar muito mais felicidade e muito mais medalhas, tá certo? Então, vamos às especificações do Coliseu. Você precisa de 80 calcários, 60 ébano, 70 ferros, 50 tecidos, 40 joias. O tamanho dele é 6 por 7, muito grande, que é o que causa as críticas por dar pouca felicidade comparada com o tamanho que ele tem. Então, ele dá felicidade, produz medalhas e o que é necessário em cada nível, está aqui, com 40 pontos forte, ele dá 1.100 de felicidade, 10 medalhas no primeiro nível. No nível 10, que é o nível máximo, que não precisa de mais plantas para desbloquear, 550 pontos forte, como o farol, porque são da mesma era, 4.000 de felicidade e 35 medalhas por dia. Você pode ver aqui no nível 14, estou colocando as estatísticas aqui do nível 14, ele precisa de 608 pontos forte para dar 4.733 de felicidade e 46 medalhas. Então, pelo tamanho dele, para estar no nível 14, é muito pouco felicidade, muitas poucas medalhas, por isso que ele é tão criticado. E agora, com o lançamento da estátua Gaia, ele vai se tornar um GE morto, um grande edifício que todos vão preferir não colocar, perder pontos fortes de tempo para levantar um grande edifício que, mais avançadamente nas eras, ele é meio inútil, está certo? Então, está aí, você pode acompanhar conosco os dois grandes edifícios, o farol, o coliseu, está aqui o coliseu, e o farol de Alexandria, está aqui o farol de Alexandria, aonde nós, como dissemos, entre os dois, esse é um grande edifício essencial. Você tem sua cidade, você tem que ter o farol de Alexandria, está certo? Então, fica aí a dica, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, chegando à marca dos 100 inscritos, vamos sortear 50 pontos fortes para o servidor BR. Você pode jogar em qualquer servidor BR, que você estará recebendo esses 50 pontos fortes, aonde? No grande edifício que você desejar, está certo? Então, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe lá no Facebook, eu tenho certeza que seus amigos vão curtir essa dica, está certo? Então, valeu, fui! Tchau! Tchau!